Nem tudo que eu posto é o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem venha sou o cara que arregaça na noitada e só para em casa no domingo Na verdade eu sou um nada que tinha tudo e não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Com a foto acompanhado num bairro lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível a tática infalível Eu vou postar só pra doer em você Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível a tática infalível Pra cima sim, vai! Eu vou postar só pra doer em você Eu vou postar só pra doer em você Eu vou postar só pra doer em você Eu vou postar só pra doer em você